Música Feijoada rápida surgiu, meu aniversário é dia de Natal. E aí a rapaziada telefonando pra mim, Elisa, estou chegando, estou chegando. Abri a geladeira, peguei o feijão, a charque, o picadinho, o alho, o coentro, juntei tudo. 30 minutos na panela, fogo quente, samba rolou com essa feijoada rápida. Os ingredientes para essa feijoada rápida, meio quilo de feijão escaldado, 200 gramas de charque, 200 gramas de picadinho, uma calabresa, coentro e cebolinho, uma cabeça de alho picado. Agora é o seguinte, primeiro o feijão, depois a charque, agora o picadinho, vem aí a calabresa, coentro e cebolinho e por fim o alho. Depois que tiver todos os ingredientes na panela, vamos colocar agora a água. É aproximadamente um litro de água. Pra mim, a charque já deixa um salgadinho bom. Pra quem quiser mais, sal a gosto. 30 minutos na panela e aí vamos nos deliciar. Quando o aroma da feijoada começar a perfumar a casa, é sinal que tá boa. Feijoada rápida, esse é meu rango bom pra vocês. Feijoada rápida, esse é meu rango bom pra vocês.